O deputado José Medeiros rebateu os ataques feitos por Lula ao Congresso Brasileiro. O deputado disse que o Lula, como não poderia ser diferente, atacou este Congresso falando um monte, mas um monte de besteira. Ele geralmente faz isso. Ele tem ganhado da Dilma nesse quesito. Não é novidade para os brasileiros ele falar uma ou mais besteiras. Mas ocorre que quando ele viaja, ele entra em modo turbo. O que ele fez nessa COP28 foi uma tremenda de uma lambança. E eu creio que passou do ponto ao atacar o Legislativo. Para aqueles que não estão a par do que ele disse, explico. Nós aprovamos aqui o marco temporal. O Senado também aprovou o marco temporal. O marco temporal traz segurança jurídica ao Brasil. O deputado explicou como a propriedade privada fica sob ameaça, com os mecanismos utilizados por ativistas para pedir a demarcação de terras indígenas, relatando casos concretos e ironizou. Eu sugiro começar por onde o primeiro pedaço de terra foi ocupado. Comecem ali por Salvador, Porto Seguro, São Paulo. Comecem pelo litoral nordestino. Passem cada cidade dessas, cada terra dessas, para os indígenas. Vai ser uma maravilha. Copacabana, Fazendo Desintrusão, Avenida Paulista. Agora é muito fácil ir ao estado de Mato Grosso, chegar com a polícia lá, polícia federal, polícia rodoviária federal, força nacional, exército, ganhando diária de 10 mil reais por dia e simplesmente tirar as pessoas humildes na base da bala de borracha. José Medeiros afirmou. Agora a lei do retorno é implacável. Ela é implacável. Sabem o que Lula conseguiu? Conseguiu ganhar na COP, agora, um prêmio anti-ecologia, anti-meio ambiente, anti-tudo. Ganhou o prêmio que eles dão lá para o Pária Mundial do Meio Ambiente. Ele conseguiu ganhar isso. Saiu daqui com pompa e circunstância. Aliás, ele tem tido uma vaidade de ser líder mundial. Conseguiu até agora ser vergonha mundial. Parafraseando e copiando a frase do ministro Gilmar Mendes, a quem peço emprestada, Lula é hoje o líder pigmeu internacional. O deputado lembrou outros fiascos de Lula nas relações internacionais e disse Agora ele está com a batata quente na mão. O homem ia ser o cara, ia resolver os problemas mundiais. Sabem o que está acontecendo? No quintal dele, o amigo dele, aquele que ele recebeu aqui com pompa e circunstância, o pacifista, entre aspas, Nicolás Maduro, agora quer invadir a Goiânia. E o grande negociador, o que faz? Não faz nada. Está caçando um jeito de passar pano para dar razão a Maduro. Ele está custeando o alambrado para daqui a pouco começar a justificar uma possível invasão da Venezuela Guiana. Esse é o PT. Esse é o governo do PT. Mendeiros lembrou que a inabilidade de Lula tem consequências. Talvez em razão desse período que passou na prisão e a cadeia não deixe de ser uma faculdade, o homem voltou turbinado, mentindo e falando bobagem. Ele fala bobagem e tem prejudicado o Brasil de uma maneira muito preocupante. E é interessante o seguinte. Era de se esperar que, com a entrada do grande negociador, o acordo entre Brasil, Mercosul e União Europeia saísse no outro dia, não é verdade? Esse acordo quase saiu com Jair Bolsonaro. Já haviam sido feitas todas as tratativas. Os sujeitos até viriam visitar o Brasil. Estava marcado para virem nos visitar neste ano. Inclusive, se não me engano, a visita aconteceria nesta semana ou na seguinte. O que ocorreu? Fiquei sabendo agora que os emissários da União Europeia cancelaram a vinda ao Brasil. Ou seja, o acordo foi para as cucuias. E Emmanuel Macron, que era o ídolo desses caras todos, foi quem melou o acordo. O deputado ironizou a atuação da velha imprensa em suas louas à Lula. Agora, é engraçado que os jagunços dos teclados, os jagunços dos microfones, cito, por exemplo, um que falante que o criticava, o senhor Reinaldo Azevedo. Agora estão passando pano e estão contra o Macron. Ah, o Macron agora é o vilão. Agora ele é vilão. O Macron, que eles endeusavam, dizia que a nossa casa estava pegando fogo. E a nossa casa que ele se referia era a Amazônia. O Amazonas pegou fogo a ponto de os manauaras e as pessoas que vivem em Manaus ficarem quase à beira de sufocarem. Não saiu nada da boca do DiCaprio, da Gisele Bündchen, do Arraia Mildo da Rede Globo ou do Emmanuel Macron. E os jagunços de teclados e microfones, os sacamotos da vida, o que disseram? Nada. Medeiros disse, venceram todas as cortinas de fumaça. Aliás, eles estão querendo fazer barulho de novo sobre as joias. O Lula nem declarou o relógio que usa no pulso e está querendo fazer barulho em cima das joias de novo. Pra quê? Pra tapar o fracasso da COP, pra tapar o fracasso da economia, pro fumaceiro tapar o desgaste que eles estão tendo. Então é muito importante fazermos esse contraponto porque o balangabesto do PT não funciona na Europa, mas aqui funciona que é uma beleza, porque está sempre amparado e ancorado por essa galera que se pagar conta até a verdade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí